Bom dia, pessoal! Hoje eu vou fazer um tapete para quarto de criança, que ele tem lápis de cor, assim. Eu vou mostrar aqui o que eu vou usar para fazer um quadro. Então, cada quadro vai, a gente escolhe duas cores para fazer um lápis de cada cor. Está medido aqui. 16 cm de altura, por 10,5 cm de largura. Essa faixinha aqui é 10,5 cm de largura, por 3,5 cm de altura. Essa aqui é 10,5 cm também de largura, por 4,5 cm de altura. Daí, vou usar também esses retângulos aqui, 17 cm por 7 cm e faixas de 4 cm por 25 cm. E aqui o quadrado é 25 cm por 25 cm também. Então, daí, primeiro eu vou costurar essas partes aqui, sem pôr no quadrado. Tem que começar aqui primeiro. Então, põe primeiro esse que é a cor do lápis ali, ó. Primeiro põe esse que é a cor de pele, depois descer. Volta a mesma cor que está embaixo ali. E aqui, agora eu dobro bem ao meio. Marco bem ao meio aqui. Vem aqui, eu tenho que arriscar agora. Agora eu marco o meio aqui, né? Essa parte de cima, só que embaixo não precisa. Eu pego a régua e pego dessa cor de pele ali até o meio ali, ó. Do outro lado também. Agora eu vou usar esses retângulos aqui, ó. De 15, 17 cm por 7 cm. Pode ser até menor, só que eu prefiro que sobre um pouco do que faltar. Então, daí eu venho ali do meio, olhando eu ponho aí, no risco da caneta aqui, ó. Passo uma costura aqui. E aqui do outro lado, mesma coisa, olha, ó. O risco da caneta, daí aqui ele passa por cima desse, ó. Bem... Bem... Ó como que fica o lápis. Daí aqui, agora só... Eu não recorto essas partes que sobrou, só passo uma costurinha. Prendendo... Prendendo... Ah, que que eu ia... Vou cortar agora essa parte que sobrou aqui. Ó, que lindo que fica, ó. Fica bem no lápis mesmo. Agora, eu vou fazer isso nesse amarelo aqui também. Vai ser dois lápis. Um vai ser virado pra cima e o outro vai ser virado pra baixo. Tá, então. Mas é a mesma coisa que eu fiz ali naquele. Costurar esse quarto. Já mais uma vez que vai escorregando. Agora, eu vou colorir tudo de novo, ó. Sempre esse no meio. E agora vem esse colorido que faz a cor da ponta do lápis. Agora, dobrar bem no meio aqui. Só marcar essa parte de cima. Agora, eu uso o retâmetro. Ah, primeiro eu vou riscar. Dá até pra fazer só pela marquinha, mas é bom riscar, que daí não tem erro. Do lado certo. Ó, aqui ele sempre passa da cima, aliás. Não pode pôr assim que daí falta pedaço quando vir. Não pode pôr assim que daí. e agora eu venho com esse aqui encosto na parte de cima que eu quero um lápis vai ficar para baixo assim ó um para cima e um para baixo daí aqui vai sobrar mais aqui eu vou por a faixinha aqui não por enquanto só na última que eu vou por faixinha aqui também que daí o outro vai encostar aqui essa faixinha já serve para cima do outro tá depois eu vou mostrar ali na base então aqui eu marquei o meio ó bem certinho vou por um pouquinho para cá do meio encostar em cima ali e agora já ponho esse não pode esquecer que um é virado para baixo e aí e aí e aí e aí E aqui, agora eu vou usar aquelas faixinhas aqui, ó, quando eu ia ali, se bem que dá pra primeiro passar uma costura pra ficar mais certinho no lugar, vou passar uma costura dos lados, ó. Em cima eu vou costurar, que aqui não vai faixa agora. E tem que cuidar pra costura não pegar na pontinha do lápis ali, que daí não fica bonito cobrindo ali. Então, daí agora eu vou colocar a faixa, ó, vou colocar desse lado, aqui embaixo e aqui, aqui não, só no final daí que eu coloco ali também. Ó, essa faixa, ó, ela tem quatro de largura. Só que ela sempre sobra um pouco, eu ponho mais já pra não, pra não faltar. Eu faço esses lados, os dois lados primeiro, depois que eu faço embaixo ali. Ó, agora aqui embaixo, ó, cuidar pra não pegar na pontinha ali do lápis. E aí E aí E aí Deixei a letra para cima, costurei o número para cima, vou ter que arrancar essa faixa, isso aqui não sai, vou ter que tirar. Agora vou passar a costura começando daqui até ali. Vou passar a costura. Vou cortar aqui as pontinhas que sobraram aqui. Vou passar a costura. 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 Ó. Vou passar a costura com os outros que eu fiz. Aqui que eu falei que eu ponho a faixa só embaixo, que ela vai encaixando assim. Daí aqui em cima só que fica assim. Lá embaixo começa fechadinha. Daí sempre, ó. Daí essa daqui encaixa em cima desse. Daí aqui no final que eu vou pôr uma faixinha, depois que estiver na base. Já. Então, ó. Esses daqui eu já costurei, ó. Costurei ele comprido assim, ó. E daí eu vou começar pelo meio dele. Então, agora eu vou costurar esse aqui e depois a gente já põe na base. Ó. Sempre dá uma diferencinha assim no quadro. Depois a gente recorta daí. O importante é deixar retinho aqui. Ó. Devo usar a base jeans, ó. 98 por 50 de largura. Só que isso aqui dá para fazer, se quiser fazer menor, ó. Pode tirar um lápis também. Daí aqui, ó. Eu vou encostar embaixo que já tem esse acabamento aqui. Então, vou encostar ali. E vou deixar um pouco para dentro do risco que eu marquei o meio ali. Eu não quero que falte aqui daí. E aqui, ó. Vai ficar esse pedacinho que eu vou colocar aquela faixinha. Igual eu ponhei lá. Então, eu vou colocar todos os alfinetes aqui. Costurar primeiro essa parte aqui. Desse aqui eu passei tudo viradinho para baixo. E aqui lá é para cá. Para não ficar muito grosso daí na hora da costura. Ó. Agora eu coloquei tudo ao alfinete e vou passar a costura aqui. assim. É bom esse tapete um lápis para cima e um para baixo que dá para virar dos dois lados, Ele sempre parece estar certo. Já vou passar uma costura nessas partes aqui também. Daí aqui já fica certo no lugar. Agora eu vou colocar essa outra faixa aqui, ó. Só que tem que cuidar aqui, ó. Um para cima e um para baixo. Daí aqui para cima e um para baixo. Na hora de fazer já tem que ver. Aqui quase não precisa muito alfinete porque já está costurado de baixo. Um para baixo. Um para baixo. Um para baixo. Um para baixo, ó. Um para baixo. Um para baixo. Um para baixo. vou colocar o acabamento vermelho, 5 centímetros de largura. Daí aqui é para o comprimento do tapete e aqui a gente deixa um pouco mais para cada lado. Agora a gente vira do outro lado. Agora eu dobro aqui no meio, mais uma vez. Então, vamos lá. Esse tecido que eu estou usando aqui é brim e aqui tudo é tricolim e daí aqui no acabamento fica bom com brim mais grosso e agora vou fazer outra costura do lado dessa primeira aqui, bota o pé da máquina na primeira costura. Agora eu vou fazer essas pontas aqui. Ó, eu esqueci de trocar o fio para a cor escura. Aqui embaixo é bom pôr a cor do tapete, azul, preto. Então, aqui eu dobro essa pontinha. Agora eu começo, dobro aquela pontinha e vou dar o outro processo ali. aqui embaixo, ó, bem encostadinho aqui. e faço a pontinha do tapete. Ó, daí a gente vira aqui e já fica fechadinha a ponta aqui. Vem aqui e fica meio grossinha a ponta, né, Deu? Eu não começo bem no comecinho lá, daí eu dou um retrocesso. Eu faço duas costuras também, esqueci de mostrar lá no começo, mas eu vou mostrar aqui, uma do lado da outra, aqui na ponta. Tá meio grossinho, porque o brinho é grosso. Olha que lindo que ficou, ó, para colocar no quarto das crianças. Dá para menina, dá para fazer roça. Aqui tem flor, mas dá para os dois, né? Eu vou mandar um beijo e abraço para as inscritas que mandaram o nome da cidade. Marlene Ferreira de São Paulo. Edir Ferreira de Oliveira Vasconcelos de Monte Carmelo. Marisa Miaute de Bauru. Leonora de Cachoeira de Itapemirim. Marlene Félix. Um alô para Zenil de Queiroz. Alô, Zenil de Queiroz. Mandar um alô para ela. Esther Mariano de Agudos de São Paulo. Daniela Fernandes de Porto Velho, Rondônia. Valdely Monteiro da Silva de Brasília, Distrito Federal. Um beijo e um abraço para todos que se inscreveram no canal, que estão se inscrevendo bastante pessoas. E para todos, e que Deus abençoe vocês. Um beijo e um abraço. Tchau.